Música Salve galera, eu sou a Thais Fábio, eu estou aqui na praia da Joaquina para a terceira e última etapa do circuito Solte-Solte ASJ, diretamente para o Imparadai. Música Galera, agora eu estou com o Rafael Becker, ele que é vice-presidente da associação. Rafael, o ano está acabando, mais um ano de associação, né? Conta para a gente como foi esse ano para você. Foi alucinante, as três etapas ocorreram bem, tivemos vários tipos de ondas e o principal a gente teve um grande nível de surf. A gente viu a molecada crescendo, evoluindo, viu a categoria profissional também mostrando um alto nível de surf. Está sendo de suma importância aí para o surf catarinense. Eu estou completamente satisfeito com a oportunidade que a gente vem dando para a molecada. Galera, eu estou aqui com a Karina Abras. Karina, teus pupilos aí evoluindo cada vez mais, campeonato após campeonato, como que é isso para ti? Bom, e aí galera, salve em Paradaise. Mais uma vez a gente aqui na etapa final da SJ, uma super etapa, valendo pontuação também para o circuito catarinense. E eu estou aqui de novo com meus molequinhos, é muito legal estar vendo a evolução da galera. Tem os moleques que já fizeram aula comigo, que estão despontando aí no cenário catarinense, no cenário brasileiro e até nos mundiaizinhos que estão tendo aí ao redor do mundo. E é sempre muito gratificante, né? Você vê que você coloca a molecada ali, você injeta no sangue deles a competição, os hábitos saudáveis e a galera curtindo muito, eu estou sempre feliz com isso. Eu estou aqui com o Wallace agora, que vai contar um pouquinho para a gente de como foi o ano, né? O ano está acabando aqui na Associação, que é a tua casa. Como que foi esse ano para você? Pô, esse ano foi ótimo, eu consegui ter ótimos resultados. Fiz uma viagem para a Califórnia, participei de um campeonato mundial e graças a Deus deu tudo certo. Esse ano está dando tudo certo, está fluindo, estou evoluindo. O importante é se divertir, estar evoluindo. E agora dia 8 de dezembro estou embarcando para o Hawaii, para a minha primeira temporada havaiana. E, pô, eu espero pegar altas ondas. O importante é evoluir e ter resultado, né? Porque chegar lá na frente e estar disputando títulos com os fiestas mundiais, pá. E, ah, estou muito feliz. Florianópolis é um lugar muito incrível. Joaquina é uma associação que eu estou desde pequenininho, desde os 8 anos. E surfa aqui nessa praia direto. Corro esse campeonato muitas vezes, tem vários títulos. E, pô, a galera aqui é muita gente boa, só tem que agradecer todo mundo mesmo. E aí, galera do In Paradise, aqui é Rafael Becker, da Associação de Surf da Joaquina. Estamos juntos com o In Paradise aí sempre. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho